Mais uma vez aqui no município de Bernardino Batista, estamos aqui na sede da Prefeitura Municipal no gabinete da Secretária de Administração, que também é a Primeira-Dama do município, Solange. Como é chamada carinhosamente? Solange, você como Secretária, a Primeira-Dama, acompanha de perto, claro, todas as ações do Poder Executivo aqui da Prefeitura. Como você comenta os avanços nos setores de saúde e educação, apesar de ser pastas, de outra titularidade, cada parte tem sua secretária. Mas você como Primeira-Dama e na ausência das secretárias agora, no momento, como você comenta esses avanços na saúde e educação aqui em Bernardino Batista, Solange? Bom dia, Portal de Comunicação. O avanço na área da saúde, a gente está colocando, temos o programa Mais Médicos, aqui no município, temos médicos todos os dias, nas unidades, a gente está implantando agora a parte de acolhimento, para ver se melhora mais a parte de saúde do nosso município, né? Dá-se uma credibilidade, porque o SUS vem tendo uma descredibilidade na população brasileira, mas graças a Deus do Bernardino Batista vem na parte de saúde bem, né? Muito bem. E nos casos, Solange, de média e alta complexidade, a Prefeitura garante a remoção desses enfermos para os centros mais avançados, A Luíra, o Cajazeira, até mesmo a capital do Estado, Campina Grande? Nossa PPI faz referência a Cajazeiras, alguns procedimentos são Sousa, Campina Grande e João Pessoa. Em João Pessoa, a gente tem uma casa de apoio. Muito bom. Que quando a gente precisa encaminhar, tem um rapaz que vai pegar os pacientes na rodoviária e já faz um encaminhamento direto. Quando é caso de Laureano, por exemplo, ele dá toda assistência, vai deixar, vai buscar alguma consulta que não está no APPI, o município se responsabiliza de pagar, né? Em Cajazeiras, é a parte de hospital regional. E em Sousa também, a gente também procura encaminhar para a Sousa. Muito bem, Solange. E na educação, eu sempre pergunto, é, saúde e educação, não desmerecendo nas demais áreas da administração, mas para garantir uma qualidade de ensino satisfatória. Claro, valorização do magistério, transporte de estudantes, merenda escolar de qualidade, enfim, como você comenta as ações do setor educacional? Dentro da crise política, né, Bernadine Batista, eu acho que está bem, graças a Deus. Está bem, porque a gente está colocando agora, melhorando a educação, reforço escolar, além do mais educação que tem, merenda todos os dias. Nós temos uma notícia mexida 40 horas aqui no município, acompanhando o cardápio, transporte também os ônibus, todo mundo é transportado através de ônibus. E, graças a Deus, pelas notas do Brasil, do Mais Brasil, as notas do Bernadine Batista superaram a nota brasileira. Na educação, graças a Deus, nós estamos indo bem. Muito bem, nós iniciamos essa entrevista falando um pouco sobre saúde e educação, mas ao governador Ricardo Coutinho, é claro, em nome da atual administração, em nome do município, em nome do prefeito Gervásio, que pedidos você renova? Claro, que agradecendo as ações do governo que chegou aqui, principalmente essa estrada, né, que tirou o município do isolamento, que pedido você renovaria em nome de todos, em nome da atual administração, ao governador do estado? Ao governador, a gente só tem a agradecer. Ele foi um parceiro, assim, mais do que parceiro, amigo de Bernadine Batista. Só em tirar, só essa estrada, o Oswaldo, tirou a nota do isolamento. E outra coisa, ele é muito presente. Sempre quando a gente precisa, a gente entra em contato com os assessores, somos bem atendidos. Só agradecer mesmo e dizer que Deus deu muita saúde e felicitado para ele continuar na vida política. Nós precisamos de político igual a Ricardo Coutinho. Secretária, estamos em ano de eleição. Claro que focando as eleições se aproxima. Sua mensagem para essa população maravilhosa aqui de Bernadine Batista, para uma perspectiva de futuro ainda melhor. Diante da crise política, a gente só tem a agradecer ao povo de Bernadine Batista por ser fiel ao prefeito Gervásio Gomes, né, porque sempre quando precisa, dá resposta na zona, né, e dizer que estamos aí, né. Ele vai ser candidato à reeleição, está botando seu nome. É pré-candidato. É pré-candidato. E se o povo achar que ele é acolhedor e for um bom gestor, vai dar resposta nas outras.